Bora treinar ali, mano. Acabou o treino, mas bora fazer o treino extra pra gente evoluir. Não, mas é arriscado. Se o Vigê vier a nós, ele vai mandar a nós embora. Eu chuto e você olha. E quando você for chutar, eu olho, beleza? Beleza. Pode ir, tá indo e ganhando. Pode ir, pode ir. Tô olhando. O Vigê, o Vigê! Ufa, mano. Foi por pouco. Presidente do clube quer falar com vocês dois. Então, galerinha, o Juninho acabou evoluindo bastante e o Laia, infelizmente, ele vai ter que sair do time. Eu vou ter que sair? Sim, porque você acabou não evoluindo. Se ele sair, eu vou ter que sair isso também, mano. Porque não é justo. Mas você é o nosso melhor jogador. Preciso de você no time, cara. Já que eu sou o seu melhor jogador mesmo, então coloca a cama dele do lado da minha. E eu fico com essa condição. Ele é meu melhor amigo e eu não vou abandonar ele, não. Já que é assim, então, ele pode permanecer no time.